E os participantes da Rio Mais 20 vão poder contar com internet segura para evitar ataques de hackers e queda de rede. Não é só o Ministério das Comunicações. Aí entra a ABIN, entra a Polícia Federal, entra o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa coordenando. Então, tem uma grande equipe, uma grande sala de situação lá para evitar ataques, evitar que alguém tente derrubar. Imagina, derruba a rede lá numa hora como essa. É um problema internacional. Então, nós temos também uma mesa. Aí não é só a cargo do Ministério das Comunicações, vários organismos trabalhando lá para garantir segurança na rede na Rio Mais 20.